Olá, um grande abraço a você ligado aqui no canal 8 da NET Campinas, clubes em destaque chegando e hoje nós estamos saindo um pouquinho do circuito dos clubes sociais e esportivos de Campinas, assim como já fizemos no último programa, mostrando para você a maratona de Campinas e vamos mostrar um pouquinho mais da nossa cidade para vocês também hoje e até numa certa ação social. É claro que você conhece e já ouviu falar e também já participou do MEC Dia Feliz, que acontece no mês de agosto e hoje nós viemos mais uma vez com grande alegria e também com a autorização do nosso presidente Eduardo Moraes, presidente da PESEC, visitar mais uma vez a casa Ronald McDonald's, aqui para você, casa Ronald McDonald's, aqui no Bosque das Palmeiras, na cidade de Campinas. é uma casa que faz um trabalho com as crianças, adolescentes, que tem o problema do câncer infantil e trabalha em conjunto com o Instituto Boldrini, portanto, fique conosco, nós vamos para um rápido intervalo e vamos depois, no nosso retorno, conversar com o presidente aqui da casa, o meu amigo doutor Fernando Figueiredo e você vai conhecer um pouquinho também desta casa Ronald McDonald's. para saber tudo direitinho como é que funciona e, de repente, até como é que você, que está aí do outro lado, pode ajudar nesta ação social que realmente vale a pena. Clube Zem Destaque hoje mostrando para você a casa Ronald McDonald's. Não saia daí, a gente volta já já. Eugenta. Eugenta. Ou seja. Amém. Legal, e lógico que a gente não poderia visitar a casa Ronald McDonald e deixar de falar com o pacientezinho aqui, ó, que está aqui curtindo o celular, né? Aliás, toda criança é assim, né? Adora um celular. Vai deixar com ele, mãe, não tem problema não. E eu estou ao lado aqui da Gisele, que é mãe. Deixa eu ver esse menino bonito. Como é que é o seu nome? Ah, ligou de novo. Eu sou o Brian André Saga da Silva. Olha aí, o nome completo, né? Mais o Brian. E a Gisele, que é a mãe do Brian. E a gente queria saber da Gisele, né? Como é que é estar vivendo aqui na casa Ronald McDonald, ô Gisele? Você que já está há quanto tempo aqui em Campinas? Oito meses. Bom, estar aqui é um sonho, né? Porque a gente sai da nossa cidade, quando a gente chega aqui, nosso mundo acaba, a gente fica sem rumo. Aí a casa Ronald McDonald dá todo o suporte para a gente. Tá certo. Você veio de onde? Peruíbe. Peruíbe. E você detectou problemas já com o Brian há quanto tempo? Estava bem avançado já, o problema dele. Bem avançado. E a gente vê que uma casa como essa, que a gente está mostrando no nosso programa hoje, Gisele, realmente, a gente entende que, obviamente, é um momento muito difícil a gente ver um filho numa situação assim, mas, ao mesmo tempo, ter uma casa dessa, ter uma ajuda dessa, eu acho que é muito importante, né? Sim, é bem importante mesmo, porque se a gente for ver a ajuda de... para a gente viver aqui hoje em dia, é muito caro. Muito caro. Até o aluguel é caro. É verdade. E, obviamente, que você quer o melhor para o seu filho. Nesse tratamento, que é um tratamento que a gente, de repente, não sabe quanto tempo leva, né? Pode ser mais curto, pode ser mais longo, mas o importante é ter todo esse apoio, né? Daqui da casa, também do Boldrine, para restabelecer e você ir embora para Peruíbe, já com tudo resolvido, né? Sim, realmente. Bem estruturado mesmo aqui. Tá certo. O Brian está forte, Brian. Você está bravo por quê, Brian? Porque o negócio não quer pegar. Não quer pegar? A internet? Que joguinho que você gosta? Do dragão é. Do dragão? Tá aí. Gisele, olha, da nossa parte aqui, muito boa sorte para você, tá? Que a casa continue te recebendo da maneira como recebeu, isso é muito importante. E que você tenha muito sucesso no tratamento do Brian. Obrigada. Tá aí, a gente conversando também aqui com a Gisele. O Brian é um exemplo de pessoas que vivem aqui na casa, numa lotação total aqui, ocupando tudo, mais de 100 pessoas. Realmente, sem dúvida, uma coisa que você, que está aí do outro lado, tinha que conhecer e precisa conhecer, principalmente você, se quiser ajudar. Clube Zem Destaque, um programa da PSEC. Hoje, nesta nossa, podemos dizer assim, uma ação social, mostrando para você a casa Ronald McDonald's, aqui em Campinas. E hoje, nesta nossa visita à casa Ronald McDonald's, viemos, evidentemente, para falar do Mac Dia Feliz. Você já vai entender a ligação, mais precisamente, do Mac Dia Feliz. O que é aquele seu hambúrguer que você consome lá? Por que que você consome? Porque você gosta, evidentemente, eu também gosto. Sou fãzaço do hambúrguer do McDonald's. Só que, nesse dia, o Fernando vai dizer aqui para a gente o porquê que você tem que consumir, e se puder, mais ainda do que você consome normalmente. Porque é uma coisa que realmente vale a pena, e você está vendo nas nossas imagens da casa Rony McDonald's. Eu estou ao lado do Fernando Figueiredo, que é nada mais, nada menos que o presidente da casa, já há duas gestões. Está terminando a sua segunda gestão aí no próximo ano. E o Fernando está nos recebendo hoje para a gente possa mostrar um pouquinho do que é a casa Ronald McDonald's, e explicar para a gente o que tem a ver a casa Ronald McDonald's com o Mac Dia Feliz. E você vai saber a partir de agora. Fernando, prazer te encontrar mais uma vez. A gente que estava sempre junto lá no Eden Bar, do nosso querido e saudoso Toninho, nosso amigo, que nos deixou tão precocemente. E a gente sempre batia papo de futebol, batia papo, discutia as coisas. E agora o Fernando Figueiredo, presidente da casa Ronald McDonald's. Conta para a gente, Fernando, como é que começou essa sua chegada aqui. A gente vai chegar no cargo do presidente, mas como que você conheceu a casa? Aldinei, tudo bem? Um abraço para você, para todo o time do seu programa. Realmente é muito legal ter você aqui, a gente já se conhece há muito tempo. E antes falava de futebol, agora vamos falar de algo até bem mais amplo. E não digo mais importante, porque a importância é cada um dar a sua, mas eu acredito que para a sociedade é muito legal. Eu estou aqui na casa desde 2004. E a instituição vai completar esse ano 26 anos. E ela se chama PAC, antes de se tornar a casa Ronald. Em 2010, ela foi certificada pelo sistema Casas Ronald McDonald's, que é um sistema global, atualmente ela conta com 366 unidades em 43 países. E aí ela foi certificada pelo sistema, se tornando Casa Ronald Campinas. Nós damos apoio para os hospitais aqui da cidade, preferencialmente o Centro Infantil Boldrine, que é um hospital de referência no tratamento do câncer infantil juvenil. Mas, não obstante, nós temos casos, hóspedes de tratamento na Unicamp ou no Hospital da PUC. E eu, como eu te disse, em 2004 eu me envolvi, entrei na causa, entrei na casa, ajudando inicialmente justamente na campanha do Mac Dia Feliz, de 2004, como voluntário, na venda dos tickets, enfim. Nesse ano foi algo muito simples, não foi tão mais envolvente. Foi só na campanha, mas eu tive a oportunidade de conhecer a instituição e comecei a acompanhar o trabalho da instituição. Aí no decorrer dos outros anos, 2005, também foi a campanha do Mac Dia Feliz, aí 2006, 2007, eu já comecei a me envolver um pouco mais, fui convidado para fazer parte do Conselho e, posteriormente, fui galgando cargos mais relacionados à administração, tanto na parte do Conselho como depois da diretoria. Fui vice-presidente do Conselho, depois vice-presidente da diretoria e aí aconteceu de me tornar presidente, como você falou, já estou no segundo mandato, são dois anos cada mandato, com uma reeleição apenas, então em maio do ano que vem, de 2019, nós vamos ter uma nova diretoria que eu acho, inclusive, fundamental para a instituição e a gente está preparando, tem muitas pessoas envolvidas e eu acho que essa alternância, essa reciclagem é sempre importante para a instituição. E agora nós estamos aqui já nesse final de mandato, porém ainda vamos ter mais uma campanha do Mac Dia Feliz que vai ser a última dessa gestão e todo o nosso time espera que a campanha seja sempre melhor do que as anteriores para que a gente possa evoluir e estar sempre aumentando o escopo de atuação. E ela cresce a cada ano, né, Fernando? Cresce. Pelas informações que a gente tem, ela cresce cada ano. Cresce, ela cresce. E, sobretudo, eu acho que o Brasil, ele está engatinhando ainda nessa questão de voluntariado, nessa questão de envolvimento das pessoas com causas sociais. E isso é muito bacana porque a cada ano que passa, mais e mais pessoas acabam se envolvendo. E o Mac Dia, além de ser uma das principais fontes de arrecadação da instituição, ele é importante porque ele nos ajuda a divulgar para a sociedade o trabalho da instituição. A forma com que é feita a prestação do serviço de hospedagem, de acolhimento, porque é o apoio num tratamento. E as pessoas têm uma certa confusão quanto a isso. Se na casa faz tratamento, se a casa pertence à rede McDonald's, enfim. E esse momento, ele é importante porque nós podemos explicar para as pessoas, para elas conhecerem como realmente funciona o sistema, como funciona a campanha, que é uma das maiores campanhas de arrecadação voluntária por uma causa no Brasil. E, com isso, a gente consegue, além da venda do ticket, também divulgar o nosso trabalho. E isso acaba envolvendo outras pessoas em outras ações. Como eu te disse, eu sou um exemplo. Eu entrei, eu iniciei, conheci como voluntário da Domecdia, depois eu acabei me envolvendo em outras ações, enfim. Até porque você se envolve. Vocês já andaram aqui pela casa, você já entrevistou uma das hóspedes, você não tem como não se envolver. É muito difícil. Sobretudo para quem tem essa possibilidade de lidar com crianças, enfim. Então, é algo fantástico. Eu costumo dizer que é algo extraordinário. E a campanha, esse ano, mais uma vez, a gente pretende superar as expectativas. Ganhamos um parceiro por conta das negociações de campanha da parte do staff. Então, esse ano vai haver mais uma instituição beneficiada, que é o Instituto Ayrton Senna. Que, igualmente, assim como o Instituto Ronald e as Casas Ronald, o sistema Casas Ronald, é muito qualificado, renomado, que tem uma tradição incontestável. Ele vai participar, juntamente com a arrecadação desse recurso do MECDia. E, da nossa parte, o que a gente pode dizer é que a gente está muito feliz com essa somatória. São mais pessoas envolvidas. Quanto ao trabalho da casa, a gente sempre pede que as pessoas venham conhecer e acompanhem esse trabalho. E o MECDia, o pré-venda do ticket, no dia, que esse ano vai ser no dia 25, ele sempre acontece no último sábado do mês de agosto. É um dia diferente. Para quem já participou, sabe que as lojas McDonald's, elas se envolvem, os funcionários do McDonald's se envolvem. Aliás, tem inúmeras histórias relacionadas a isso. Uma grande festa, né, Fernando? Uma grande festa, uma grande festa, porque é uma corrente do bem, de várias pessoas. E o bacana, e a gente fala isso com muito carinho, é que nesse dia o Big Mac passa a ter um tempero especial, que é o da solidariedade, né, do amor ao próximo, do Brasil que nós todos queremos, enfim. Então, é uma ocasião muito legal. É isso que eu digo, né, eu, como já disse no início da nossa entrevista aqui, como fã do Big Mac, né, não só do Big Mac, mas também dos outros lanches lá do McDonald's, mas em especial no Mac Dia Feliz, fã do Big Mac. Eu não tinha noção, até que vim aqui pela primeira vez, já faz um tempo, na verdade, né, com a dona Carmen, era presidente. E eu conheci, e eu fiz questão de voltar aqui para lembrar as pessoas, né, através desse nosso programa Clubes em Destaque, que normalmente ele vai sempre cobrindo as coisas dos clubes sociais, mas às vezes a gente consegue, com o nosso presidente Eduardo Moraes, ele abre para a gente essa possibilidade de uma ação social. E é importante a gente frisar para você, que gosta do Big Mac, que no dia 25 de agosto, né, Fernando? Esse ano. 25 de agosto. Ele vai ter realmente esse tempero especial para ajudar tudo isso que você está vendo no nosso programa aqui. Agora, o que é importante também, né, Fernando, os voluntários, tudo, a equipe, né, que trabalha na casa, e eu acredito até, pelo menos da outra vez que me falaram, assim, que as próprias mães, parentes também, ajudam na manutenção. Então, as pessoas sabem que tem alguma coisa em troca, e por isso, como a gente conversou com a Gisele, que disse que é muito importante este apoio para quem tem. Obviamente, ninguém quer ter esse tipo de problema com o filho, lógico, com qualquer ente querido, mas já que acontece, tem que ter alguém para se solidarizar e ajudar. E a casa é para isso, né, Fernando? A casa, desde o início, foi construída com esse objetivo, e nós contamos com a ajuda dos nossos funcionários, a gente tem uma equipe de funcionários nas diversas áreas, parte de cozinha, administrativo, captação de recursos, dentre outros, mas a gente conta com uma quantidade muito legal, que não para de crescer, como eu te falei, de voluntários. E também várias áreas, sobretudo brinquedoteca, que a criançada adora, artesanato também, juntamente com as mães, costura, enfim, uma série de atividades. E a questão dos hóspedes, como você mencionou, quando a criança ou o adolescente se hospeda na instituição, ela não tem custo algum para ficar na instituição, para receber os benefícios, que são alimentação, nós temos cinco refeições diárias, mais o transporte diário. Cinco refeições. São cinco refeições diárias, mais o transporte para o hospital, e mais o suporte psicossocial, e as atividades que a casa tem, que traduzindo o trabalho da casa, a gente fala assim, é um lar longe do lar. E elas são convidadas até no decorrer desse tempo, que é um tempo relativamente alto, é um tempo razoável, porque você pode ficar três, quatro, cinco, seis meses, até alguns anos, isso depende, cada casa tem a sua particularidade. Não são ininterruptos, porque em alguns momentos eles têm alta para poder voltar às suas casas, desde que eles tenham recursos para isso. Mas o fato é que as pessoas, quando ficam hospedadas na instituição, elas têm a oportunidade de nos ajudar na manutenção do dia a dia. Não que seja obrigado a isso. É a casa deles no momento, né? É a casa deles, sim. É a casa deles. Então elas podem participar. Por exemplo, se você tem um paizinho que está conosco que é eletricista, e nós precisamos de uma manutenção, às vezes trocar uma lâmpada, mexer em alguma coisa, se ele tem a função, está conosco e está disposto a ajudar, porque isso é importante, a gente tem que respeitar o tempo de cada um, vai ser muito bem-vindo. Então são atividades até para envolver, até para que a pessoa tenha o que poder fazer, e muitas vezes se sentir também inserida. E alguns fazem até por... É útil, né, Fernando? Sim, com certeza. Então sim, acontece isso, e nós ficamos muito felizes, porque a gente precisa manter isso para que outras pessoas se utilizem. Legal, nós estamos conversando com o Fernando Figueiredo, doutor Fernando Figueiredo, que além de tudo isso é advogado ainda, e não é fácil a vida não, tem que correr para lá e para cá, e ele toma conta aqui da casa. Mas viemos visitar hoje a casa Ronald McDonald's, já falamos com a mãezinha hoje, com o seu filhinho, que é paciente, que está aqui, e agora estamos aqui ao lado do Fernando Figueiredo, amigo de longa data aqui, para contar um pouquinho mais de como funciona a casa, e para você que está querendo ajudar, que está querendo ser voluntário, é uma grande oportunidade. Então nós vamos dar uma paradinha aqui, um rápido intervalo, e a gente volta já já e continua esse papo legal aqui, com o Fernando Figueiredo, falando mais da casa Ronald McDonald's, e você continue com a gente aí, não saia daí não, que esse trabalho aqui é muito importante, e quem sabe você não pode ajudar, a gente volta já já. De volta com o nosso Clube Zem Destaque, um programa da APZEC, e hoje um programa especial, visitando, eu estou voltando aqui a casa Ronald McDonald's, muitos de vocês já conheceram da primeira vez que estivemos aqui, muitos estão conhecendo agora, esta ação social aqui, que é realmente sensacional, ligada ao McDia Feliz, mas vamos esclarecer mais uma vez, Fernando, que eu acho importante, essa questão, porque se fala casa Ronald McDonald's, então as pessoas já estão pensando, ah, então a casa é do McDonald's, é o McDonald's, então vamos explicar direitinho mais uma vez, que eu acho isso muito importante, para que a gente passe a mensagem certinha, para aquelas pessoas que querem ajudar também, não se sentirem, no mundo de hoje é coisa tão complicada, que a gente tem que deixar bem explicadinho, então o Instituto credenciou uma casa, que surgiu com a APAC, não é isso? É, a instituição, a APAC, ela existe ainda, ela tem, vai fazer 26 anos esse ano, e ela é a Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e Hemopatias. Em 2010, ela foi certificada pelo sistema Casas Ronald McDonald's, que no Brasil é administrado pelo Instituto Ronald's. O Brasil hoje possui seis Casas Ronald's, e o Instituto é o órgão que coordena isso no Brasil. São 366 Casas, em 43 países. Quem coordena o sistema no mundo todo, é um órgão chamado RMHC, que é o Ronald McDonald's House Charities. O Instituto Ronald seria o braço do RMHC, aqui nessa parte gerencial. Ok, o McDonald's é uma rede de fast food, conhecida no mundo inteiro, que apoia tanto o Instituto aqui, por meio da Arcos Dourados, que é a franqueadora master do McDonald's, praticamente na América Latina toda, e o RMHC tem a parceria do McDonald's nos Estados Unidos e em outros países. não existe uma ligação direta das Casas Ronald, assim também como de outros benefícios do sistema, como o espaço da família, que alguns hospitais no Brasil possuem, em alguns lugares do mundo também, com o McDonald's. Nós não temos uma ligação. E é legal falar isso para as pessoas, e as pessoas entenderem esse escopo, porque elas confundem, o que é absolutamente natural. É natural. É natural que tem o nome do McDonald's. Exatamente. E o que nós explicamos para as pessoas? Até para que não haja nenhuma confusão e nenhuma dúvida. Não há essa relação direta. O que há é a figura do Ronald McDonald's, que tem a maior fonte, a maior aparição no Mac Dia Feliz, onde as casas acabam se envolvendo com a venda dos tickets, e o Mac Dia é sim uma campanha proporcionada pelo McDonald's em prol da causa. E como eu te disse, esse ano vai ampliar o escopo juntamente também com o Instituto Ayrton Senna, que atua em outro segmento. E aí sim, a casa é beneficiária da venda do Big Mac no dia do Mac Dia Feliz. Não só as casas, porque no Brasil existem lojas do McDonald's no Brasil inteiro. Então, a casa de Campinas, ela tem uma área de atuação local. Os nossos tickets nós vendemos aqui. Apesar que o ticket serve para o Brasil inteiro no dia 25, no dia do Mac Dia, esse ano vai ser 25. E esse dinheiro, sobretudo dos tickets que nós vendemos e que as outras instituições vendem, ele entra 100% para o caixa da instituição. Agora, deixa eu entender uma coisinha, Fernando, e até para explicar para o nosso telespectador. Esses tickets, vocês têm empresas que adquirem, e acabam até passando para os seus funcionários, colaboradores, que pode que... Agora, é só essa verba que vem para vocês ou aquele lanche que eu vou lá e consumo, a verba que entra ali também vem para vocês? No dia 25, neste ano, no dia 25, no Mac Dia Feliz, sim. Aí, como eu te comentei, nós temos algumas lojas, porque nós atuamos em algumas lojas, nossos voluntários no dia atuam em algumas lojas, divulgando a campanha, interagindo com os clientes e divulgando principalmente o trabalho da instituição. E a venda desse dia do Mac Dia Feliz, do lanche Big Mac, é revertido para a instituição. Mesmo as do balcão ali na hora. Mesmo as do balcão. É que essa venda, especificamente a venda do dia, ela tem uma diferença do ticket na medida que envolve aí questões burocráticas de impostos, enfim, e do operacional das lojas, que aí é uma coisa separada. O ticket... Então, o ideal é que se adquira o ticket. É isso que eu quero, assim... Olha, Claudinei, o ideal é que a pessoa participe. O ticket, como eu mencionei, ele entra diretamente para a instituição. Aqui em Campinas, principalmente, é interessante as pessoas saberem, porque o Boldrine também é beneficiário do Mac Dia Feliz. E também vende tickets. Então, os tickets que o Boldrine vende, que o grupo de voluntários do Boldrine vende, ele entra diretamente para o caixa deles, o caixa do Boldrine. E os tickets que os nossos voluntários, como você falou, empresas parceiras, que acabam adquirindo os tickets até para dar para os seus funcionários, enfim, fazem as campanhas, cada uma do seu modo, ele, vendido pelos nossos voluntários, ele entra diretamente na nossa caixa. E tem uma observação... No nosso caixa, desculpe. E tem uma observação muito interessante. Nós temos total transparência na gestão, como deve ser no terceiro setor. Mas, relativamente ao Mac Dia, é muito legal, porque nós temos uma conta exclusiva, uma conta bancária exclusiva, para o controle do Mac Dia. Portanto, as pessoas... Quando nós recebemos os tickets do Instituto, nós recebemos X quantidade, no final da campanha, nós temos que apresentar o saldo bancário dos tickets. Se foi vendo integralmente, ótimo. Caso não tenha, a diferença tem que ser a devolução dos tickets não vendidos. Então, a conta é perfeita. E nós vamos chegando aqui ao final do nosso Clube em Destaques de hoje, especial, como você pode conferir aí com essa entrevista aqui com o Fernando Figueiredo, presidente da Casa Ronald McDonald's aqui em Campinas, falando sobre a casa, sobre o Mac Dia Feliz, e a gente mostrando um pouquinho para você do que é essa instituição aqui, do que é a Casa Ronald McDonald's. E você, que não conhece, venha para cá conhecer, entre, visite o Instagram, o Facebook da Casa Ronald McDonald's, vai encontrar lá todas as informações. Fernando, parabéns pelo trabalho, pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua equipe. Muito obrigado a Dani que nos ajudou na pauta aqui. E a gente mostrou um pouquinho aí e provavelmente em breve a gente retorna aqui para falar um pouquinho mais. Muito obrigado, viu? Imagina, obrigado a você, toda a sua equipe. Mande um abraço ao Eduardo, a todo o time da PSEC, que também é uma entidade fantástica em nossa cidade. E eu agradeço a todos que puderam assistir e ver um pouquinho o nosso trabalho e que puderem vir conhecer a Casa e divulgar tudo isso que viram. Então, a gente fica muito, muito grato e participar do Mac Dia Feliz 2018. É isso, eu estarei lá, com certeza. Muito obrigado a você que nos acompanhou, mais um programa aqui, obrigado pelo carinho da sua audiência, eu contei aqui com as imagens do Tony Filho, a edição sempre do SM Studios com o nosso Antônio Micoli. Muito obrigado pelo carinho, semana que vem um novo encontro, na terça-feira, às nove da noite, com a representação do nosso programa, às quintas-feiras, às três da tarde, canal 8 da NET Campinas, Clubes em Destaque, um programa da APZEC. Um grande abraço a você e até a semana que vem.